Oi pessoal! Que bom ver vocês mais uma vez por aqui. Muito obrigada pela visita. E hoje vamos falar que o Reinaldo Gottino passa mal e é levado às pressas para o hospital. Quer saber mais detalhes? Então bora pra notícia! No final da manhã desta quarta-feira dia 23 de março, o jornalista Reinaldo Gottino, do Balanço Geral da Record TV, foi levado às pressas para um hospital. De acordo com as informações, o apresentador estava sentindo fortes dores no peito já nos bastidores da Record TV, e teve que ser levado de maca e ambulância para o hospital. Logo depois a Record TV confirmou a internação de Gottino. A informação que a emissora passou é de que o apresentador está em observação no hospital, após sentir dores no peito e mal-estar. A de última hora, o comando de William Leite. Fontes informaram que ele está no hospital Moriá, em São Paulo. Estamos todos torcendo por sua rápida recuperação, Gottino. Gente, vamos caprichar no like? Assim você ajuda nosso trabalho, e de quebra ainda fica bem informado. E vamos continuar com a notícia. O Reinaldo Gottino, hoje apresentador do Balanço Geral São Paulo da Record TV, participou do podcast Inteligência Limitada. E lá ele explicou porque deixou a CNN. Esse bate-papo foi ao ar na noite da última terça-feira dia 12 de janeiro. Olha o que ele disse, abre aspas. Foi ficando pesado. Muito puxado pra mim. Quando você entra nesse formato, ele é muito seguro para a emissora. Eu comecei a me sentir preso naquela caixinha. Eu estava acostumado com uma coisa mais espaçosa e pensei assim. Poxa, queria tocar coisa diferente. Era um projeto muito novo. Gostava mais daquele espaço, contou ele. A passagem de Gottino pelo canal de notícias foi breve. O apresentador ficou apenas algumas semanas fora da emissora de Edir Macedo. Ele afirmou que se sentia mais à vontade em falar para a grande massa. É um jornalismo popular, perto das pessoas. Mas o mais importante é a transparência. As pessoas sabem que eu estou falando a verdade, o que eu penso. Tento mostrar para as pessoas que elas são bem-vindas, termina ele. E você? Quer mais conteúdo de notícias? Acesse o link na descrição e descubra. Esse vídeo é um oferecimento da Redofine Caps. Se você quer emagrecer e não consegue, não perca mais tempo e use a Redofine Caps e emagreça de verdade e de forma saudável. Recupere sua autoestima com Redofine Caps e mude de vida. Acesse o link na descrição. Estimamos melhoras a Reinaldo Gottino. Ele é um grande comunicador e parece que nasceu para apresentar esse tipo de programa. Que ele volte logo a apresentar o programa que ele tanto gosta e que fez ele ganhar muitos espectadores e fãs. E você o que acha? Deixe seu comentário. Todos que comentar vão ganhar um coraçãozinho. Eu sou a Francesca e você tá no canal Mais Notícias. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você não perde mais nenhuma notícia quentinha e ajuda nosso trabalho. Muito obrigada pela sua companhia. Já já eu volto com outra notícia pra você. Um forte abraço e um beijo no coração. Um forte abraço e um beijo no coração.